Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cuidado aí, saiu um pra direita Max lá na direita Max saiu, o da direita saiu Saiu mais um Saiu mais um Saiu mais um Saiu mais um Saiu aí, pegou no cano Acabou Pronto 3 segundos Não pode sair mirado Vai 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 Um pra direita Saiu um Avançou lá no mesmo lugar, mesmo lugar Na direita Avançou 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 Cuidado Avançou bem na esquerda Aqui Como que tá a esquerda aí Caiu Caiu a Jane Caiu a Jane Jane caiu Satoru Satoru tá na casinha Casinha lateral Casinha lateral Casinha lateral Como que tá a direita Como que tá a direita Aqui Acabou 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 Salvou Salvou mesmo Avançou dois Avançou dois Sem sabor, sabor Avançou na esquerda Avançou a esquerda, avançou tudo aí Sem sabor Avançou 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 a avançou Avançou Vem casinha crescję Desamor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos por onde? O que puder, o que puder Vamos por onde? Olha essa casinha lá Aqui tá pronto Eles vão avançar pela direita Você vai atirar? Andar ou não? Vai, vai, pega Morto! 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 Não tô vendo ninguém Catinha aqui ó, catinha aqui ó Catinha depois Catinha depois Catinha depois Gl Jahresora Tortura Tri 15 Volt Ya Mas como? E nem estourou. Estourou? Ah, estourou. O meu não estourou, né? Você que me acertou, Jânio? Acho que não, tinta azul. Não estourou? Não estourou. Ah, mas é legal. É que não estourou, mas foi direto. Sim, pegou. O teu não estourou? Eu acertei você ou não? Não, não. Eu nem diria que ele me acertou, cara, foi nas minhas costas. É azul? Não, não, foi nas minhas costas. Azul? Azul foi eu. Não, não, sim, foi azul, mas eu não sei quem que me acertou, entendeu? Acertou nas minhas costas. Olha, eles avançaram muito, cara. Ah, tem que correr mais. Caralho, cara. Estão tomando nada por causa. Isso, cara. Porra. Pois é. Acho que é bom vocês não avançarem, vocês estão caindo muito rápido ali na direita. A gente tá querendo avançar muito, né? É. Vai correndo? Eu vou pra cá. Vocês vão correr aí? Você vai correr bem mesmo? Não. Não? Eu vou tentar correr, então. Vai tentar? Eu vou pra você. Pega aqui, ó. Nessa janela. Pega o corredor lá, cara. Aqui tá pronto. Pronto aí em cima. Atenção, três segundos. Tá fora. Avançou, casinha. Avançou. Avançou a esquerda aí. Tem aí, Max. Caiu! 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 Onde você? Correu, paredes! Mais um paredes! Boca! 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 Boca aqui! Boca! 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 Vamos lá. Vamos lá. Acabou? Acabou? Ou não? Olha aí. É, gelou, né? Tá chegando lá. Eu vou dar cobertura aqui pra baixo. Eu vou por cima. Qualquer lugar. Vou pelo meio então. Eu vou dar cobertura aqui. Opa! Foi da minha. Eu vou com a pistola. Só? Não, não. Eu vou com ela e a pistola pronta. Aí se eu chego... Não, não. Me acompanha aqui. Pronto em cima? Pelo meio? Aqui. Aqui por esse lado. Eu vou correr aqui. Eu vou me acompanhar. Tá. Por aqui. Atenção. 3 segundos. Fala que é dentro da base. Vai, vai, vai. Fica pronta. É na base, pessoal. É na base. Dentro da base. Atenção. 3 segundos. Fica pronta. Vila. 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 Fica pronta. Vai, virila. Vila, não de afastou. Tem mais? Acabou Cansei Boa time Acabou Atenção 3 segundos Caio 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 Obrigado.